Alguém de vocês lembra desta música do Rock 7, anos 80? Olha que música bonita! Se você lembra dessa música, deixa lá nos comentários. Olha, Si menor. O Rock 7, anos 80? O Rock 7, anos 80. É uma música bonita demais. Quem que não lembra dessa linda canção que fez o coração de muita gente acelerar, né? Num baile, num baile romântico, onde o parceiro ficava esperando ali o momento certo pra chamar a gatinha pra dançar. Anos 80. Foi uma das melhores épocas da música mundial. Quem viveu essa época dos anos, olha, anos 60, 70 e 80 foram as melhores épocas. Foi o momento do boom! Momento da música mundial. Música romântica. Música que fala de amor. Música que fala de coisas boas. Hoje em dia tem muita música que só fala coisa ruim, né? Nem bom a gente ficar ouvindo e nem deixar os nossos filhos ficar ouvindo esse tipo de música que passa hoje em dia. Muita coisa que passa hoje em dia não é bom. Não é bom porque isso aí influencia. Porque a música tem o poder de influenciar a pessoa. Você vê que a música tem o poder de fazer você viajar no tempo. Você reparou? Se você lembra dessa música, você vai lembrar de alguma coisa do passado. Alguma coisa que você viveu. Uma coisa muito bacana. Momentos felizes. E a música tem esse poder de influenciar. Quando você deixa as crianças ouvindo, por exemplo, funk, aí é problema. Por quê? Ali só tem pornografias, só tem coisas que falam, letras que falam de drogas e etc. Então não é bom. Nunca deixe seus filhos ouvindo e nem assistindo certos tipos de coisas que passam na TV hoje em dia. Você vê que tem TV, por exemplo, a TV Globo. Para mim é uma TV nojenta, sabe por quê? Porque só passa pornografia. Tudo deles é pornografia, é beijo gay, é coisa de... Você pode fazer o que você quiser na sua vida. A partir do momento que você for adulto, agora uma coisa que eu não aceito é querer incentivar a criança a fazer esse tipo de coisa. Você pode ser o que você quiser. Eu não sou contra. Há nada disso. Agora influenciar as nossas crianças, aí já passou do limite, né? Então, essa música é uma música muito simples. Essa música você vai fazer, ó, si menor, sol, lá, si menor, si menor, sol, mi menor. Olha que legal, ó. Si menor, sol, lá maior, si menor. Si menor, sol, mi menor. Essa é a harmonia aí do início do solo aí. Então, ok? O solo é muito simples que eu vou passar pra você agora. Esse solo ele vai começar aqui, ó. Você vai fazer essa triadzinha aqui, ó. Desse jeito, ó. Você vai colocar o dedo 1 na segunda corda, na terceira casa. E o dedo 2 na terceira corda, na quarta casa. O dedo 3 na primeira corda, na quinta casa. Você vai bater a terceira corda, segunda, primeira. Aí você vai fazer essa frase aqui, ó. Depois que você bateu na primeira corda, você vem aqui com o dedo 1. Na primeira corda, terceira casa. Primeira corda, segunda casa. Primeira corda, quinta casa. Ou, segunda corda, quinta casa. Segunda corda, terceira casa. E para aqui na primeira corda, na segunda casa. Olha só como é que fica esse início aqui, ó. Aí ele vai fazer essa frase aqui, ó. Essa frase é aqui, ó. Você vai sair com o dedo 1 na segunda corda, na segunda casa. Segunda corda, terceira casa. Primeira corda, quinta casa. Primeira corda, segunda casa. Segunda corda, quinta casa. Segunda corda, terceira casa. E para aqui na terceira corda, na quarta casa. Assim, ó. Ó. É isso aqui mesmo. Aí ele vai fazer essa frase aqui, ó. Ó. Terceira corda, segunda casa. Terceira corda, quarta casa. Para na segunda corda, na segunda casa. Aí ele vai fazer essa frase. Segunda corda, quinta casa. Segunda corda, terceira casa. Segunda corda, segunda casa. E terceira corda, quarta casa. Vamos fazer até aqui. Aí você vai repetir tudo novo Aí só o final que ele muda Aqui assim Terceira corda, quarta casa Segunda corda, terceira casa E para na segunda corda, na quinta casa O solo é só isso Eu fiz aqui embaixo porque ele faz uma oitava Só que não precisa É a mesma coisa que você fez aqui Você vai fazer aqui Nessa região aqui do si menor Por isso que é bom você conhecer Os acordes ao longo do braço do violão Conhecer as escalas ao longo do braço do violão Porque as notas do braço do violão Vem até a décima segunda casa Chegou aqui já é uma oitava Passou daqui você só vai repetir Tudo que você fez aqui Daqui para cá Você entendeu? Olha o que é interessante As notas do braço do violão Mi Quando chegou na décima segunda casa Aqui também é mi Aí você formou uma oitava Aí passou daqui é como se fosse a corda solta Aqui Aí para cá você só vai repetir Por exemplo Aqui não é corda solta é mi Aqui não é fá Se você chegar aqui Aqui é mi Aqui é fá Então você só repete Só fica mais agudo o som Então tem violão que não tem essa cava aqui Tá vendo? O que eu fiz aqui É a mesma coisa Só que uma oitava assim Então não precisa eu passar para você aqui Porque é a mesma coisa que eu fiz aqui Tá bom? Então meu WhatsApp está escrito aqui no vídeo Se você tem interesse em conhecer as nossas promoções Pacote de música Sertaneja Raiz Dez músicas Cifradas Com solinho Acordes Ó Coisa maravilhosa Pacote de música Só do Roberto Carlos Pacote iniciante Nível iniciante Até chegar no nível médio Intermediário Me manda mensagem no WhatsApp Que eu vou lhe mandar todas as promoções E as informações Ok? Deus abençoe a todos Amém?